É Deixa eu acompanhar Ô, 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 Pati Você sabia disso, ó? O que, o que, o que 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 ele sabia? Ó, tu começou a tocar O meu ta sendo secundário Para e volta a tocar Aí o meu vai ser o primário e o meu secundário, ó Agora eu acho o vinho, tá vendo? Deixa eu ver agora. Agora, se eu largar, vai ser eu no fax, ó. Agora pode ver que o som tá mais pra ele do que pra gente. Caralho, mano, que foda. Agora no fax, solta e volta teu carro. Agora a gente tá acompanhando você, ó. Tá mais alto teu. Entendeu? Caralho, mano, que foda. Agora, ó, para e volta. Agora eu vou começar a suviar, ó. Caralho, muito bom, mano. Por isso que esse jogo... Por isso que esse jogo morou tanto que passou a ser envolvido. Ah, não, os caras devem ter ficado um ano desenvolvendo essa engine aí da música. Eles devem ter ficado muito tempo só pra fazer essa parada, tá ligado? Pessoal, vamos lá. O jogo tá sem servidor no Brasil. Qual que é a prioridade? Arrumar a questão da música, né, galerinha? Por favor. Ah, aqui, ó. Ah, eu tô com o tamborzinho também, ó. Antes eu não tinha o tamborzinho. Que legal, velho. Lamparina. É porque o tambor, antigamente, ele era só pra sumonar o Kraken. Depois virou o instrumento. Isso aqui. Ah, com isso aí tu consegue falar mais longe pra se comunicar com outros barcos. Caraca, velho. O jogo tá legal, mano. O jogo tá legal. Não dá pra negar que o jogo tá legal. Qual é essa tatuagem, Toddynh? Você que fez ou ele já fez essa tatuagem? Não, tu compra agora. Tem como comprar. A minha loja tem que ver. A cicatriz também na barriga? A cicatriz na barriga também, ou não? É, é. Ô, mano. O Toddynh tá igual aquele maluco que tinha um programa de fofoca. Como que é o nome dele, velho? Ele é um lobo? Ele é um lobo? Ele é um lobo? Ele é um lobo não é o cara do... Ô, cês tão vendo o barco da gente ali? Tô. Bonito, bonito. Pera aí, então. Cê tem skin, ou Toddynh? Pra barco? Eu tenho. Vou botar aqui. Vou botar aqui. Vou botar aqui, o que que eu tenho? Eu tenho a... Tem essa aqui. A vela. A vela, o resto tem que comprar. Porra, então que eu tenho nada. Fiquei jogando três horas naquela bosta. Não, tem forma de aumentar, mané. Não, é porque... Puta vela feia, mano. É, porra. A gente... Ó, qual foi, mano? Pô, dá pra mudar o barco. Cê não tem ainda? Dá pra mudar o barco, Toddynh? Não, não tem, é fodido. Eu pensei que ele tinha skin do barco. Não, mas deixei dinheiro aí, mano. Tinha que o Toddynh era a pro player do barco, é, mano. Não, 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 vamos grandir. É que eu gastei mesmo. Você tá jogando o Atlas, mano. É, fica jogando o Atlas. Fala de Atlas, mano. Tô com trauma nessa bosta. Quem vai ser o capitão dessa porra? Porque o Toddynh, eu pensei que ele fosse o bra, mas ele é incompetente. Oh, qual foi, mano? Vai ser o Dredd, beleza. Levantar âncora! Levantar âncora! Nossa, o que é isso, mano? Caralho, ficou até lá na ilha da caveira. De ajudar o teu rapaz. Vamos aí, vai. Agora com o Hecchio. É o seu Crayson. E aí, o que vocês querem? Vamos pra ilha da caveira? Eu iria. Foda-se. Vamos voltar a como? Bora. Mal duro. Fica só de ordo aí. Ah, e o meu gráfico, o Pati, eu tô deixando no raro. Raro é bonito ainda. Tô deixando no mítico. Alô, freguesia! É o navio da pamunha que está passando. Não, o problema é que não tem freguesia, né, mano? Só tem nós no mar. Caralho, que foda! Aqui no nosso barril de bola de canhão, tem uma que é uma bola âncora. Ela é amaldiçoada. Se a gente acertar, a âncora do maluco fica subindo e descendo descontroladamente. É o que eu peguei ela, tá? Porra, que foda! Ela trava... Ó, é assim. Se o cara estiver embarcado, ela vai tirar a âncora do cara por algum tempo, tá ligado? E se o cara estiver andando, ele vai ancorar o navio do maluco. Porra, que foda! Andando do lado, vocês não querem parar pra ver se a ilha andando do lado, não? Para aí, para aí, pra gente pegar uns recursos. Ah, Idris, tá dando certo, mano. Vira com tudo, vira com tudo. Eu não lembro, hein, mano? Valeu, galera, tô indo pra ilha. Falou! Valeu! Errei. Errei nada, tô aqui, pô. Aí sim, hein, mano? Patife, 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 espera no barco aí, espera no barco aí. Por quê? Porque eu tô chegando. Tá com uma tropa de esqueleto, né? Certeza, mano. Não, mano, você não tá ligado, você não tá ligado. Aí, Patife, olha pro mar aqui, mano. Cadê tu? Olha aqui no mar, na tua esquerda aqui, ó. Atrás de tu! Ah, que da hora, velho! Caraca, que da hora! Isso aqui serve pra tu pegar recursos nas ilhas e pra ele levantar o barco. Mas ele tem um no nosso barco ou não? Isso aqui tem que... Não, não, a gente vai atrelar esse aqui agora no barco. Fica aí que tu vai ver. Porra, que da vida! Ah, pera que vai ter um botão e você aperta, ó. Pera aí. Não apareceu pra ele não, deve ser pra você. Não, vai aparecer, fica em pé, ó. Vai aparecer, ó. Olha pro barco, olha pro barco. Aí, show! Estamos dando barco. Puta, que irado, velho! Caralho, isso é muito irado, mano! Estamos navegando em direção à morte Esse dia não vai dar sorte O Nofax é bobo, o Drizin é gordo E o Toddinho parece que tem mofo Vamos navegando essa esquadrilha de bobão Todo mundo com o pau do amigo na mão Estamos navegando todos alegres Mexem comigo que vai parecer uma lebre... Desculpa, gente. Deixa eu ver, não, tô te vendo. É, vê se você consegue me ver. Aí, olha pra cima agora. Tô te vendo, tô te vendo. Ó como é que eu desço daqui mais rápido, ó. Aí, viu? Caraca, moleque! Cai direito na escada, mano. Olha, 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 já tem que ficar preparado Porque vai começar a atirar. Ih, já estão atirando, já estão atirando. Deixa eu pegar um... Bom, nem adianta falar de canhão aqui, né? Não, é. É mais fácil você atirar lá e pegar elas em cada bagulho, ó. Na boca do canhão, se tu erra... Bom, aqui é a ponta cego, hein. Aqui dá pra gente parar. Vou descer, então. Se tu botou bala do canhão, tem que tirar o... Não, não. O Binge, ó. Ih, não é ponto cego não, hein, Drizin. Ah, não, mas eu tenho que ir lá. Eu vou dar uma ilha. Não vai. Que coisa assim, se eu for o papel do tempo aqui. Pegou? Ai, cacete. Sertou em mim, filho da p... Cadê a caveira? Ô, cês sabem os esquemas, né? Tem a caveira de ouro, que pega a bala de água e joga nela, limpiduja. É, só levar elas todas d'água. Pati, vai fechando aí que eu vou fechando aí. Então, ó, ó. Pati, tem umas caveiras na wave que elas são escuras, tá ligado? Tá. No pé de noite, é só acender a lanterna nelas que elas estão misturando. Tá bom. E as de ouro é só jogar a bala de água que elas ficam nela. Caraca, mano, tem um monte aqui. Ai, 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 ai. Achei a garrafinha, ó. Aí, ó, missão nova. Mais uma ilha pra nós aqui. Como é que eu amo banana mesmo? Como é que eu quero? Como é que eu amo banana mesmo? É, que... Que pra cima. Bom, deu bom. Mano, eu já assisti dois pentes nessa caveira, eu não amo. Caralho, as caveiras estão mais estilosas, mano. É a caveira de All Star. Cheguei, pô. Vambora. Pior que as bananas que eu tinha, eu coloquei tudo no baú lá. Mó burrão. Tem banana aqui, ó. Aqui, Drizzy, ó. Aí mesmo. Tem um monte de banana aqui. Acabou as caveiras? Mais uma vez. Ó, tem barril de pólvora aqui. Vamos, vamos lurar, vamos lurar. Alguém tá de pistola? Que eu tô de 12. Eu tô de pistola. Eu tô de 12, de pau. Tem, tem caixa de munição aqui? Aqui, baú de munição. Tem, ali em cima, em cima aqui, ó. Ó, já deixei um barril de pólvora no meio do lago aqui, ó. Vamos lurar pro lago e quem tiver de pistola estoura. Beleza. Vou lurar tudo aqui, peraí. Tem outro barril de pólvora aqui no canto, hein. Ah, ah, tô correndo, tô correndo. Vou morrer. Vai, 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 vai. Boa. Mais um barril de pólvora aqui, ó. Quase tirei o cotinho. Que isso, velho? Elas não morrem com um tiro, não? Vou largar, vou largar o barril aqui no lado. Pode, pode. Ai, morri. Ah, o Drizzy também. O que será que foi? Não fui eu, não, mano. Eu morri. Gente, eu também não explodi o barril normal de ninguém, não, mano. Caralho, tá foda, velho. Ah! Acabou a munição. Deixa eu sacar mesmo. Não vê, um é molele. Deixa eu pegar a munição aqui em cima. Ó, quando eu precisar de banana, aqui onde eu tô, tem 20 bananas. Morro, Batif. Que que foi isso? Bala explosiva? Ué, você explodiu, não? Explodiu? Não, não fiz nada, porra. Fui dar espadada e morri. Ah, então você vai dar espadada no barril explosivo. Ah, tem um fire aqui, mané. Tem? Ah, tem, tem, tem. Meiii, eu dei espadada no barril explosivo. Aí, fez que leu batif. Nossa, eu tirei do barril explosivo. Matei também. Caralho, mané, mas que... É um esquadrão censido. É um esquadrão censido. Só os imbecils, só, velho. Meu Deus do céu, mano. É os pirata-pirata mesmo, velho. Tem um de nós. Pirata-pirados. Eita, olha a cabela com barril. Corre, corre, corre. Vai gritando. Cuidado, cuidado, vai explodir. Ah, beleza, beleza. Vai não, vai não. Não, não funciona, tá de dia ainda a luz. Não funciona a luz ainda. Tem que ser na luz. Ah, mano, explodiu o bagulho. Não levou nenhum, mano. Ai, ai. Boa, mano. Agora limpando, limpando. Eu preciso de banana. É, dá pra fazer isso. Junta também, enfia a porrada na... Na espadada. Tem três banana aqui, não faz? Então ele atrás do Drizzy. Ah, sou... Olá, Marilene. Meu amigo. Pum. Mano, barco, chegou barco, chegou barco. Eles vão lá derrubar o nosso barco, senão já são o nosso barco. Estão mesmo. Vamos, vamos... Eu vou spawnar agora. Já querem desatracar isso aí fora? Esperar eles durarem? Ó, já estão atacando o nosso barco. Já estão atacando o nosso barco. Ah, mano. Já era derrubar. Nem voltamos. Derrubaram o nosso barco? Não, mano. Nossa, os cara tem muito... Nossa. Nossa senhora. Nossa. Ele tá tomando um tiro, velho. Eu tô só no barulho aqui, velho. Olha, eu tenho um cara trezando aqui comigo. Tomou um tiro. Mano, eu tô envenenado. Eu tô todo torto. Tem cara aqui comigo. Ah, se fuderam o nosso barco. Eu tô aqui. Meu amigo. Eu vou tirando água e alguém tampou um buraco. Morri. Ah, eu tô dançando. Os caras jogaram o meu moto sem mim. Eu dei dois tiros no barco deles. Ah, eu vi esse cara quando eu morri. Ele é no barco. O cara? 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 Eu tô trezando um voo aqui. Não, já era. O barco já era, velho. Tô sem banana. We are dead pros. Temos o barril, Rodrigo. Ah, mas a gente não perdeu nada. Ah, vamos entrar no barco deles lá, mano. Temos aqui. Tem um trocando tiro comigo aqui. Ele tá nadando. Ah, mano, eu vou levar um barril lá no barco dos caras lá, mano. É isso aí, mano. Matei um deles aqui. Ah, mano. Naste banana, velho. Ah, mano. Eu nasci aqui no barril. Na ilha já. Quer que eu leve o barco aí? Não, não. Vamos ficar nessa. Três aqui, não foi. Três aqui. Vou morrer. Eu morri também. Vou lutar pra ele. Eu tô com um de vida, velho. E eu não acho banana. Perdeu a dignidade só. Vamos então correr atrás dos baús. É, não. Vamos fazer umas missãozinhas. Espera aí. Porque tipo, a gente tá muito atrás, tá ligado? Se a gente for entrar nesse PVP, beleza. Vai que a gente consegue derrubar o navio deles. Tipo, foda-se. Mas ainda falta muito tempo pra terminar a quest. Arrumei mais uma missão. Ah, isso faz sentido, não.